Ano judaico de 5.785. 85 é Pei, que vale 80, mais Hei, que vale 5. Olha só que coisa bonita eu ouvi do Rabino Nathan Silberstein nesse Shabbat que precisa de Rosh Hashanah. Estamos indo ao ano 85, Pei, Hei. Então ele disse assim, Ou seja, a liberação do Filho, que a gente consiga extravasar todas as nossas praxot. E aí eu lembrei que está escrito em algum lugar, O povo de Israel é o primogênito de Deus. E sejamos pediados. O povo de Israel é o primogênito de Deus.